Estamos de volta à nossa série com o Braga 100% português, André Horta está apto e Eduardo Ribeiro que sofreu uma pequena lesão, nada de mais, 3 dias apenas, vai poder estar no banco. Quer dizer, já não mesmo se pôs no banco, vamos ver aqui. É, não está, não está no banco, não está totalmente apto. Mas eu já dei a equipa pronta e pessoal, tenho aqui algumas coisas para explicar para vocês, daí eu já adiantar um pouco. Ricardo Osgaio vai jogar aqui, eu acredito que ele seja melhor aqui do que neste papel, não é? O Iuro Medeiros, não acredito muito que vá resultar, mas acredito que possa resultar melhor com Osgaio ali, pelo menos com esta tática, ok? Eu acredito que Osgaio ali vai nos ajudar muito mais aqui do que aqui, apesar de ser muito bom, tanto nesta posição como na outra, mas tudo não interessa. Simplesmente quero jogar com Osgaio aqui porque o Monte não está grande coisa e o Zé Carlos não tenho 100% de confiança. Mas para já, Zé Carlos, melhor do que Nelson Monte, para já. Bruno Oves continua, Carmo está de volta depois da Suspenso, frente ao Sporting, está de regresso para ali a nós. Nuno Sequeira, Francisco Moura vai jogar, vai ocupar o lugar de Marcos Paulo, Francisco Moura muito bom para este lugar. Castro continua box-to-box, Veloso, Nuvais vai ocupar o lugar de André Horta e Éder lá na frente. Nenhuma troca, estão a ver? Nenhuma troca. Talvez eu vá tirar aqui o guarda-redes-libro para a guarda-redes só, mas para já vamos deixar assim quanto só nos está, ok? Mas pronto, talvez não seja uma boa ideia, talvez seja melhor deixar assim, mas para já pronto, tudo bem. André Almeida, pá, vamos aqui alterar umas pequenas coisas no banco, ou não? Não, acho que já está tudo feito. Gomes, Carlos, Rezende, Horta, Rodrigues, Paulo, Josué, Monte e Ferreira. É. O Iuro Madeiros, vamos ver como é que resulta aqui, ok? Se não funcionar, pá, vamos ver, vamos ter que trocar de tática, não é? Mas pronto, eu acredito que o jogador aqui vai ajudar-me melhor. Vai ajudar-me mais aqui do que aqui, porque aqui o Nelson Monte, pá, não confio nele, simplesmente, não dá. Em ver a equipa, jogo com o Bolonenses, o Braga que é uma equipa que está incrível, anda a mil na Liga Europa, mas na Liga Nosso já não vence, há 3 jogos seguidos. Vamos tentar inverter os resultados aqui na Liga Nosso. David Carmo, ali com o passe para Madeiros, mas Lima a interceptar, recuperas Gaio, muito bem Gaio. No Vais, à procura de Éder, vamos ver se conseguem contra o Éder. Atrás ali para Veloso, Moura, procura ali fazer o passe para Mourais, se ofre falta. Teira, a fazer falta, pode ver cartão e pode ser também um penalti para o Braga. Penalti assinalado e já sabem quem é que vai ser aqui o aumento dos penaltis. Ricardo Esgaio, vamos ver se vai conseguir finalizar. E Esgaio não falha, grande golo de Ricardo Esgaio, ele que está a jogar hoje contra o seu irmão Tiago Esgaio. Lançamento. Para Esgaio, Castro agora ali, tentou mandar a bola lá para cima, mas Éder não conseguiu chegar ao cabeceamento. Avança agora ali para Carmo. Sequeira, com Castro, devolve lá para baixo, mas Cardoso a interceptar, recupera Bruno Alves, muito calmo. Com um passe rasteiro para Madeiros. Madeiros que precisa de melhorar bastante a sua condição física, precisa de mais tempo de jogo. Moura, à procura do cruzamento, não conseguiu, sequer tenta para Mouraes. Ou melhor, eu continuo a dizer João Mouraes. É João Nuvais, pá. Lançamento para Esgaio. Nuvais ainda conseguiu devolver. Olha Castro. Passo para Moura. Esgaio tenta novamente e aí está. Eu disse pessoal, o Ricardo Esgaio ali é uma máquina, então. Só tinha que resultar e resultou. Ricardo Esgaio com dois golos. Veloso. Com Francisco Moura está fazendo um bom jogo. Se continuar assim, vai ser mais vezes titular. E João Nuvais com o primeiro golo da época, assistência de Yuri Madeiros. 3 a 0 aos 40 a 10 minutos. Final do encontro, Braga volta às vitórias para a Liga Noz com um excelente resultado, não é? Dois golos de Ricardo Esgaio e João Nuvais. Todos os golos foram na primeira parte. Ricardo Esgaio, o melhor jogador do encontro. Merecido. Prémio merecido. O regresso do Braga às vitórias na Liga Noz. Está neste momento com 13 pontos. Nacional vai lá na frente. Junto com o Sporting, Benfica e Porto. O Benfica estava 1 a 1 com o Marítimo. E ficou 1 a 1. Empataram ali as duas equipas. E como disparado, pessoal. Ricardo Esgaio funcionou muito bem lá atrás, não é? Eu já te acionava a lançar lá atrás desde o início. Acabou ali por surgir a opção de lançá-lo mais à frente. Mas é aqui que ele gosta mais de jogar. E hoje, com dois golos nas costas, pessoal. Grande jogo de Ricardo Esgaio. Jogo agora para a Taça de Portugal. Académico de Viseu. E vamos aqui avançar para o encontro. Que equipe a vamos levar hoje, pessoal? João Reza ainda. Que até fez um golo agora neste tempo que houve aqui os jogos para a seleção e tal. Aqui, André Horta está de volta. Castro vai ser o Baró. Se bem... É, mas é. Pode jogar o Baró. Yuri Medeiros continua. Moura. Esgaio vai ser o Nelson Monte. Bruno Alves. Bruno Rodrigues. Rolando. Carmo. Sequeira. Para ali não tem mais ninguém, não é? É o Sequeira pode jogar. De boas, não é? Se bem que até vai o Moura. E aqui vai o Marcos Paulo. É contra o Académico de Viseu. Acho que chega, não é? Vamos jogar também aqui com o Ricardo Ferreira, que precisa jogar. E não é pouco. Éder não vai sair... Não vai para o banco sequer hoje. Zé Carlos. Não vai também. Zé Carlos... Não, não vai. O Falei até pode jogar um pouco mais tarde. No Vais... Não vai. O No Vais até vai. Pelo André Horta é que eu não sei. Não, André Horta... Acho que precisa mais, não é? O André Horta acho que precisa mais. Ricardo Horta. 75 minutos. Ribeiro pode jogar. Castro. Carmo. É, mas estes aqui vão ficar de fora. Não vão ao encontro hoje. No Vais sai. E André Almeida vai. De resto, pessoal, vamos com estes... Com estes jogadores. Eu acho que temos uma equipa muito boa. E que pode resultar muito bem. E frente ao Académico de Viseu. Jeremias. Gol e o pica a cabecear. Quase que saiu o golo para o Académico de Viseu. Procurar ali receber o passo, umas vezes consegue. Zimbábue. Com Ferreira. Troca a bola com muito cuidado. Passo curto. Para evitar perder a bola. Ferreira. Aí está. Para Vasco. Pode fazer o primeiro golo do encontro. Mas, Ricardo. Com uma excelente defesa. Ponto a pé de canto. Para o Viseu. Aí está Jeremias. Romário Baró a afastar a bola. De volta à equipa do Braga. Depois de um tempo de lesão. E agora a fazer falta, Marcos Paulo. Que é isso? Para quê? Desnecessário. Livre para Jeremias. Araújo. Procura ali fazer o golo. O Rolando. Vamos ver se consegue. Oh, Rolando. Tu já não dás uma para a caixa, não é? É idade. Penalti. Até vou lançar agora aqui o Bruno Alves. Anda lá, Bruno Alves. Sacrifica-te. Ferreira. Nudo. Penalti a defender. Muito bem, Ricardo. Grande Ricardo. A evitar aqui o golo do Viseu. Lançamento para Monte. Gomes. Tenta ali fazer o passo. Não consegue. Recupera Veloso. André Horta. Tenta fazer o passo lá para baixo. Não consegue. Tenta aqui o Viseu. Mas Rodrigues estava atento e está a fazer até um bom jogo hoje. Monte. Também o Viseu não é uma equipa que exige muito. Mas está a fazer um jogo muito bom. Sequeira. Não consegue. Moura. Lá para cima. E parece que houve mão na bola. Fábio Buríssimo vê-lo e uma mão na bola. Vai ser penalti para o Braga. Vamos ver se conseguimos marcar penalti. E vai ser Miguel Veloso no penalti. Pode marcar. E já lá mora. Grande golo de Miguel Veloso. O primeiro golo da época. E com o golo da sorte de penalti de Miguel Veloso. Conseguimos ultrapassar o Viseu. Que fez um bom jogo. Foi um penalti aos 50. Ali o nosso Ricardo Ferreira fez um jogo incrível. Fez um jogo incrível. Eu bem disse que o Souto Tiago Sá não começasse a atinar. Que o Ricardo Ferreira ia roubar o lugar. E hoje aqui a provar que é um guarda-redes de qualidade. Ricardo Ferreira. A Braga vai receber 5. O Ricardo Ferreira. Vamos ver aqui. Pá bom jogador. Boa jogadora. Pelo menos vai estar aqui um bom tempo. Na nossa equipa. 4 defesas. 0 sofridos. Incrível. Mais um jogo para a Europa. O reencontro com o Assa e Milan. Depois de uma vitória que ninguém acreditava. Que fosse possível acontecer. Estão de volta. As duas equipas. Para se defrontarem. Ricardo Ferreira dos Gaio. E para aqui vai vir. Eu não queria. Mas vai ser o Rodrigo Gomes. Vai ser o Rodrigo Gomes. Vai jogar ali. Vamos ter que lançar o Yuri Medeiros para o banco. Yuri Medeiros aqui por Falé. Que fez o recorde. O melhor. O melhor não. O mais novo jogador de sempre. A jogar na Taça de Portugal. Pessoal. Miguel Falé. Só tem apenas 16 anos. E uns atributos. Que prometem. Que prometem. Ricardo Horta. Eu não queria lançá-lo hoje. Não queria sinceramente. Mas ainda por cima contra o Assa e Milan. Não é então? Vai Francisco Moura. Vou ter que arriscar. Moura. Baró. Veloso. Gomes. Novaes. Éder. O Baró. O Baró pode jogar. Não é? Esse pode. Porque ele até fez jogos para a seleção. O Castro vai no banco. De resto. Carmo. Bruno Alves. Sequeira. Esgaio. Vamos então usar esta fórmula. Frente ao Assa e Milan. Vamos começar aqui no Equilibrada. Rafael Leão. No primeiro. O que é isso? O jogo acabou de começar. 33. Não. 35 segundos. Acabou de começar. Mal deu o kick-off. Já está a ganhar o Assa e Milan. Benacer. Com Tomori. Afasta ali Miguel Veloso. Que também já tem experiência aqui na Itália. Já jogou muitas vezes neste estádio. Com a equipa do Verona e também do Gênero. Éder. Com o remato. A ameaçar Donnarumma. Mas o italiano. Seguro na beleza. Benacer. No pontapé de canto. Bruno Alves. A afastar a bola. Calabria. Procura ali fazer o cruzamento. Encontra Castilheiro. E ora o norueguês. A acertar na barra. Madeiros. Com o Éder. Procura ali o cabeceamento. Mas sem sucesso. Laçamos Castro. Medeiros. E André Horta na segunda parte. Calabria. Pode ali aumentar. Mas. A bola se rasteira aí ao lado. André Horta. Prepara para ver ali. Ricardo Horta a entrar em campo. Sequeira. Tenta ali o passe. Mas Calabria. Ver muito bem o lance. Analisar muito bem. Recuperar a bola. Já tem Leão. Com o passe. Pode fazer o golo. E vai no poste. Eu pensava que o gajo ia passar a bola para baixo. Mas. Arrematou. E foi no poste. Lançamento para Calabria. Está muito metido no jogo. Não estou a gostar. Tonali. Para o norueguês. Mais uma vez no ferro. Lançamento para Esgaio. Medeiros. Tenta ali o veloz. Entregar lá abaixo a bola a Rezende. Mas não consegue cabecear. Horta. Consegueira. Encontra a Rezende. E faz o golo. João Rezende. Que golo incrível. Vamos embora pessoal. O ACM Milan não quer acreditar. Procura ali o passe para Medeiros. Já vai lá na frente. André Horta a correr. Mas não conseguiu chegar com a bola. Brahim. Recupera. Faz o remate. Tietchan. Com uma excelente defesa. Aguentar as estribeiras frente ao ACM Milan. Poderosa equipa. Que tenta agora ali o Bruno Alves. A afastar. Rezende. Não consegue manter a bola. Para já o golo solitário. A salvar o Braga. E agora aqui que é C.E. Quase que fez o golo. Ainda há oportunidade. Ui. Tecossack. Que pontapé manhoso foi esse. É o jogo. É o jogo que eu quero que o ACM ganhe. Está a fazer os possíveis. Não é? Eu nem vou alterar a tática. Mas vou pôr aqui muito defensivo. Já não vai fazer nada. Porque o jogo já vai acabar. Mas pronto. Rebique. Que sorte que tivemos. Tiago Sá. Acabou. Acabou. O sofrimento acabou. Olhem para isto. Como é que é possível que nós conseguimos aqui um empate. Expliquem-me. Pessoal. João Rezende. Com o golo. O Éder. Não estava a jogar nada. Lancei aqui o João Rezende. E fez aqui o golo do empate na Liga Europa. Na casa do ACM Milan. Como é que é possível. Isto aqui é que foi um jogo pá. Balneário. Que grande reviravolta. Excelente trabalho. Tenho muito orgulho. Tal como todos vós também deveriam ter. Pessoal. Foi incrível. Incrível. Não foi o melhor jogo dos jogos possíveis. Mas conseguimos. Braga. Qualifica-se para a primeira fase de qualificação. E vai muito bem caminhada para garantir o primeiro lugar do grupo. Uma coisa que eu disse na brincadeira. Mas parece que vai se concretizar. Não é? Este Braga está muito forte na Europa. O Braga qualifica-se. Vai receber 190. E Fernando Santos. Visto no estádio. A observar da Loh. Tiago Salles. Gaio Carmo. Sequeira Baró. Veloso. No Vais. Praticamente a equipa inteira do Braga. Não é? Muito bem. Muito bem. Não estava à espera. O jogo começou muito mal. Logo no primeiro minuto. Mal depois do kick-off. Não é? O Rafael Leão faz o golo. Mas o João Rezende. Quem diria. Não é? Resumo semanal. O Salles parece que está a encantar. A encantar os adeptos. Lá fora. 14 presenças. Um golo. Duas assistências. Para já. Não é? O que parece. Eu tenho aqui uma ideia para vocês. Não é? Que não sei se vocês sabem. Mas a Liga Belga. E a Eredivise. Vão se juntar. Vão se juntar. Eu acho isso uma excelente ideia. E certamente vai aqui ultrapassar a Liga Russa no Piscadores. Se não a Portuguesa também. Não é? Mas pessoal. Se eu encontrar aí uma base de dados. Eu vou tentar fazer aí uma Beneliga. Que vai ser o nome da Liga. Não é? Eu não sei quando é que vai ser. Se é na próxima temporada. Ou daqui a 24, 25, 25, 26. Não sei. Mas pá. É uma boa ideia. Uma excelente ideia aliás. Juntar ambas as Ligas. E fazer uma só. Eu acho uma ideia. Muito boa. Se eu encontrar aí uma base de dados. E fizer um save. Talvez eu. Talvez eu. Talvez eu faça um save. Não sei. Vou pensar. Ora bem. Temos então aqui o Francisco Moura. Para o Encontro 2. Braga Rioave. Ui Rioave. Como eu adoro aquela equipa. Jogar aí o Bruno Alves. Carmo Sequeira. O Veloso continua. Baró. Ia lançar o Castro. Mas o Castro. Pronto. Se não dá. Josué. No Vais aqui vai ser o Josué. Éder. Moura. E o Rodrigo Gomes aqui vai ser. Yuri Medeiros. De resto. Mais nenhuma alteração. Sequeira. Aqui com a bola. Lá para cima para Éder. E faz o golo. Cabeciamento de Éder para dentro da baliza do guarda-redes do Robave. Que não conseguiu evitar os poderes do Éder. Paró. Com o passo para Josué. Já está lá na frente. Éder. Com a assistência do Francisco Moura. Esta dupla aqui. O Francisco Moura. Está a resultar muito pela abaixo. Grande golo. De Éder. Até agora ali é Augusto. O Augusto é português ou BR? Eu já nem sei. Amaral. Excelente. Passa para o japonês. E faz o golo. Machino. A assistência de Pedro Amaral. Pedro Amaral talvez o vá trazer. Não é? O Sequeira já está com idade. Livre para o Rio Ave. Continua aqui o Geraldes. Para Amaral. E vai ser ali não. Está a gostar. Travar muito bem. Vai ser golo. Não. Penalty. Que sorte. Que sorte que não foi golo. Porque eu estava aqui a fazer alterações e pensava que já não ia haver o golo. Santos a fazer falta. E vamos ver se vai ser penalty ali o golinho. Está a pensar na morte da Bezerra. E vai ser o Éder. Tem que ser o hat-trick do Éder. Aí está o remate e o golo. Este Éder é sensacional. Sensacional. Grande jogo de Éder. Final do encontro. E é mais uma vitória para o Braga. Que este episódio está em altas. Éder com o hat-trick. 8, 17 e 59 minutos. Éder está a ter talvez a sua melhor época de sempre. Incluso. Sabem? Ele está simplesmente incrível. Conferência de Impressa Cautosa de Miguel Cardoso. Éder atravessa bom momento no Braga. Por isso é que eu chamei. Já sabia que ia funcionar. O Éder é simplesmente incrível. Incrível. Já tem tantos golos como no locomotivo de Moscou na época passada. E o Ricardo Jogai aceita multa. O Ricardo Jogai então vai ficar de fora do próximo jogo da Liga Nossa. Braga volta a jogar para a Liga Europa e hoje talvez vá jogar com uma equipa alternativa. Visto que já está garantida a qualificação. Mas o primeiro lugar era o ideal. Mas vamos tentar aqui fazer mexidas de forma a que não prejudique a equipa. Éder continua. Josué. Vai ser o Novais. Não, vai ser o Josué mesmo. Aqui Baró pode jogar o André. Castro está ali. É, vai o Castro hoje. Francisco Moura vai descansar. Vamos lançar o Ricardo Horta. E o de Medeiros lá de cima. O que é que vamos fazer? Horta lá para cima. Medeiros aqui para baixo. Eu sei pessoal, mas é hoje só. Jogai o Zé Carlos. Carmo. Nelson Monte. E Sequeira. Vai a jogo. Tiago Sá. Ricardo Ferreira. E de resto está feito. Vamos levar esta equipa para o encontro frente ao Royal Antwerpia. Pessoal, eu acho que temos aqui uma equipa diferente, mas capaz de resultar. Lançamento para Monte. Sarte afasta. Tem Zé Carlos. Precisa de mais tempo de jogo. Passa para Éder. E faz o golo. Este Éder pessoal, eu digo-vos. Agora fora brincadeiras. Eu pensava que ele pudesse resultar, mas não assim. O homem está uma besta. Monte. Com Zé Carlos. Tenta ali devolver, não consegue. Já tem a Avenatti. Vai tentar chegar ali ao golo. Vamos ver se Ricardo Ferreira vai conseguir. Aí está. Zé. Mas Ricardo Ferreira nem mexeu uma palha. Mas teve sorte. A bola foi por cima. Final do encontro. Mais uma vitória para o nosso grande Braga. Que hoje garantiu o primeiro lugar. Já não faz. Ricardo Ferreira fez um bom jogo. A nossa defesa aguentou o jogo até o final. Zé Carlos. Ainda sofreu ali uma pequena lesão. Lanceu o esgaio. Mas não deu. A nossa equipa simplesmente aguentou muito bem. Até ao final. O José sofreu uma pequena lesão e tal. Lanceu o João Novaes. João Novaes não fez um bom jogo. Foi muito especial. Ninguém nos dava uma hipótese. Mas jogaram de forma magnífica. Pessoal eu não pensei que o Braga fosse jogar assim. Este é a Liga Europa. Eu não pensei. Assimilando. Quanto é que ficou? Empatou com a Astana. Maravilha. Próximo jogo vai ser de descanso. Ou melhor este era o último já. Não é? Ainda falta o jogo com a Astana. Ok. Mas esse jogo vai ficar para o próximo episódio. Josué 8 dias. E o Braga recebe ali o prémio máximo. Depois de uma excelente vitória. Então no episódio de hoje só tivemos vitórias. E um empate. Mas só um empate com sabor a vitória. Vencemos o Balonense por 3 a 0. Académico de Viseu 1 a 0. Assemilin 1 a 1. Rio Ave 3 a 1. E Royal Antwerpia 1 a 0. É um episódio que correu hoje aqui muito bem. Em termos de resultados. Éder. Teve incrível. Dois golos aqui frente ao Rio Ave. Ou melhor. Três golos frente ao Rio Ave. E aqui também um frente ao Antwerpia. Pessoal. Ele é simplesmente incrível. Incrível. Não é? E aqui também fez dois golos. Frente ao Assemilin. Ele é uma besta. É uma besta. Pessoal. Vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem. Se gostaram do vídeo deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso não sejam inscritos. Mais uma vez. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Xau. Tchau. 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 Tchau.